É rapaziada, eu não tenho muito o que falar não, senão eu vou acabar chorando aqui Porque é o momento que eu esperei, o campeonato inteiro, vocês viram aí como eu fiquei Então eu não vou falar muito não, eu só vou esperar que vocês façam o que vocês fizeram Pelo menos no segundo tempo contra o Taquara Eu tenho certeza que ninguém ganha da gente hoje Com confiança, nem ninguém Então rapaziada, vamos entrar lá dentro Vamos deixar o corpo lá dentro, nós atrás arrumamos pra fora Mas vamos deixar o corpo lá dentro, irmão Pra gente sair daí com o troféu, porque comemorar com o troféu é muito mais da hora Certo? Então, vamos pra cima, eu confio em todos vocês e vamos pra cima com os caras Com vontade, irmão Certo? Rapaziada, deixa eu falar aqui que todo jogador gosta É a hora que todo jogador gosta Torcida, torcida nossa, gostar Quando o cara ali dentro ali, maracão Esquece, mano, esquece Eu falei lá atrás, quando a gente começou a campanha Falei assim, ó Vamos de legal, de legal, porque nós vamos chegar O velho falou uma coisa que é verdade A gente já sentiu aqui esse ônibus pra jogar outro time Mas aqui tem sentimento, velho Aqui tem sentimento, pô Ei, time tá quebrado, cara O time do Julio tá ligado com o que eu tô falando A hora os meninos que estão chegando agora aí É time, tem sentimento pelo esse time aqui, velho Tem sentimento Outro, não adianta a gente ficar aqui motivando Acho que a motivação vem na semana, velho De segunda a sexta-feira a gente trabalhou, treinou Quem se preparou Vai agora dentro do campo ali Uma coisa que eu vou falar Às vezes a gente fica falando de motivação Rapaziada É concentração, velho Cada um na sua Não podemos tomar gol de cabeça, velho Tomar gol de cabeça é fode, mano Não podemos Então vai lá na área Fica oito cara dentro da área e dois fora, mano Não tem problema Pra puxar o contra-ataque Organização e ganha jogo, mano Eu vou sempre falar Seja organizado Seja organizado E outro Cada um que vai sair jogando Cada um que vai sair jogando Quer ainda fazer o seu melhor, velho Eu vou ser o Gustavo a jogar Pô, vou fazer o meu melhor na minha lateral Porque vai dar certo pra nós, cara Vamos Já falou certo? A única coisa que eu peço pra vocês Que eu vou pedir só hoje A mesma coisa que nós fizemos No segundo tempo todo Tá claro Só Só No banco Aos que estiver no campo É torcendo junto Apoiando junto Certo? E a mesma vontade Beleza? Bora 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 Vai em cima Foi um dia Vamos Bora Vem rapaziada Começa que Todo mundo já falou Da hora Motivou Quem motivou Todo mundo tá motivado Eu tô certeza que todo mundo Motivado Mas a disciplina Aqui conta mais Motivação só serve Pra agora Aqui dentro Lá de acordo Com o jogo Trabalhou Trabalhou Quem fez O que fez Vai ter que somar agora Vai do mesmo Acabante Foi a hora, irmão Saiu de lá Lembra que saiu de lá Eu falei Eu tenho que ver uma coisa Aqui você tem que ser diferente Tem que ver de qualquer uma aqui Todo mundo sabe Isso aconteceu Mas você tem que ser diferente Todo mundo Porque você tá um passo além Meu, mas o outro atacante Pedro Meu irmão Pode ir pra, mano Que eu sigo Uma responsa Tá eu colega aqui Os caras aqui lá atrás Já não vão se fuder Mas eu quero que vocês Toda pra cima Todas Eu quero saber Se vocês vão perder Trinta Eu pego Cinze, cinquenta Eu pego quantos vocês quiserem Vou voltar E vocês? Eu quero que vocês vão Em todas Todas Sem dor Sem dor, meu irmão Ai Eu tô doendo Vai pra cima Foda-se Vai pra cima Eu quero que vocês Toda hora É cem por cento Meu irmão Cem por cento Aqui não tem mais Tem quinze Tem noventa e nove não Eu quero mais cem por cento De vocês em mim Pra mim aqui Vocês vão achar É cem por cento Eu quero que vocês Não tem motivação maior Que eu chegar em final Não tem motivação Não adianta pegar e ficar Mandando voto Aí os caras falando Que vai ganhar O time dos caras É a panela Não tem Panela por panela A gente viu o que aconteceu Lá no ferraduro A gente viu o que aconteceu No ferraduro Mas a gente só viu Porque no segundo tempo A gente foi jogar bola Primeiro tempo A gente dava bilhada Porque a gente combinou Não confunda a vontade Que fosse a gente querer ganhar Com loucura Loucura Dava dois a zero pros caras E eu vou falar uma coisa pra você Não é todo jogo Que a gente vai estar perdendo dois a zero Que a gente vai conseguir virar não Não vai conseguir virar E a gente virou Porque o Léo foi lá A gente jogou pela vontade O Léo foi lá E foi expulso Então aqui eu não quero desse jeito não Entendeu? Zagueiro, zagueira Volante vai lá Tira a sua bola Toca por lá Que a gente se estravar Atacante vai pra dentro Entendeu? Eu tô aqui De verdade Que pelas amizades Que os caras Coleno, liguinho É... França Me trouxe aqui Por causa dele Por causa dele Porque faz tempo Que eu ouço falar No Corinthians Mas depois que você Caca E você vê Como é que é o bagulho O cara que querendo ou não Que é ele A diretoria aqui Às vezes Tem dinheiro pra caralho Tem amizade E a maioria De vocês aqui Ele tá A primeira oportunidade Ele tá A primeira oportunidade Vocês não tão jogando aqui Ganhando Eu tô jogando aqui No time desconhecido Vocês tão jogando na família Vocês tão jogando De tudo que eu sei E aqui a gente não veio Pra perder Caralho Meu primeiro título foi aqui E o próximo vai ser aqui Vai ser hoje Coelho 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 Que nem se eu quero ter muito tempo Trabalho Rachar os caras Os caras Os caras não tem atacante Não tem atacante Que é caralho Ó você caralho Ó você Não é você que os caras Vai lá Ô Coelho Tá ultrapassado Eu quero ver hoje Eu quero ver Cadê França Num brinquedo Você lá no vestiário Lá Lá no banco lá Porque você tava inventando Se algum tempo Você resolveu Você o quê? Joga que nem baiano Você fala que você é baiano? Então joga pra mim que nem baiano Caralho Joga que nem pra mim Que nem baiano hoje Caralho Cadê o Mael? Ô Mael E aí caralho Baiano vai Vai cadê o João? Ô Pedro Não quero loucura hoje Eu não quero loucura Eu quero você lá Pincheta Que você sabe jogar Os caras tá achando Que você vai ramelar Hoje você vai mostrar Porque você tá louco Por que você tá aqui João? João não vai Querendo ou não Quando chegar lá Você vai tirar a nota Você vai tirar o perigo Fabinho Cadê o Fabinho? Fabinho Você tá aqui Você sabe pra quê? Você tá aqui Você sabe pra quê? Você tá aqui Pra fazer gol Você tá aqui Pra fazer gol Você não deixou sangue No último jogo? Deixou sangue No último jogo Vai aparecer lá Sai Você vai nunca te sair Hoje você não tá sangue Eu não quero ver você Hoje a gente Eu quero ver você hoje Rapaziada Todo mundo Quem quer dele Quem tá foda Você é campeão Vai embora Vai embora Eu não quero ver você 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 Assim como nós perdonamos A questão de mentir Eu não deixei Que a criação Vai e vai do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é louco Bendita a nossa mulher Bendita o fruto do nosso Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogério Amém